Nos perdimos. Boa tarde. Como vai? Que opinas sobre a seleção? Horrível. A nossa? Péssima. A nossa também. Estamos mal, não? Estamos mal. Eu vou filmar pra levar pra minha gente. Argentina. Olha, tá louco. Foi péssima. Péssima. Péssima Argentina. Péssima Argentina foi muito mal também. Achei que eles seguiram mesmo. Nada. Tá louco. Mas erraram os pés e fizeram só lá em cima. Tá louco.